Procurando uma máquina gamer? Você está no lugar certo. Vem comigo e vamos conferir a máquina do nosso cliente Victor. E se você quiser montar uma configuração gamer como a dele, clica no primeiro link lá na descrição e adquira já a sua máquina gamer na Pichal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri